A Lepre Fina Cerâmicas Rústicas está localizada em Tambaú, no interior do estado de São Paulo. E ela existe há 18 anos. Nossa produção é caracterizada por produtos rústicos. O lema da nossa empresa é Lepre Fina Cerâmicas Rústicas. A Lepre tem uma produção de produtos rústicos e artesanais e conta com seus funcionários em 80 pessoas. Além disso, nós terceirizamos algumas partes da nossa produção, como embalagem, colocação em redes. A nossa venda no mercado externo chega a aproximadamente 30% e o restante, o 70%, é pulverizado em todo o Brasil. Centrando, evidentemente, mais na região sudeste, que é onde é a nossa sede. A gente exporta para o Caribe, para os Estados Unidos e para a Inglaterra, além do Senegal. E nós gostaríamos realmente de exportar mais para os Estados Unidos e para os países do Mercosul. O principal produto da Lepre é o Ivequiatoneiro e os grandes formatos. Os grandes formatos são os grandes lançamentos desse ano, além dos produtos com mais relevo, que hoje está realmente, o mercado está pedindo muito disso aí. Legenda Adriana Zanotto